É isso, o Angra tá até chorando, que eu tô indo embora, mas gente, quero deixar aqui uma dica de milhões pra vida. Essa casa aqui é maravilhosa, é incrível, pra você que quer ter um final de semana incrível com a sua família, reservar pra ano novo, carnaval. Cara, vocês vão amar, é muito lindo. Ontem o barco foi, barco não, que barco, iate foi nosso, né, era particular nosso, mas aqui também tem pra você nem se estressar. Quer jet? Tem. Quer lancha? Tem. Então, ó, vou deixar o arroba aqui, segue bastante aí, vedata e vem curtir, porque aqui é maravilhoso. Você não tá entendendo, é outro patamar. Então, ó, vou deixar o arroba aqui.